9. O vocabulário do supremo sucesso. A palavra certa é um agente poderoso. Sempre que encontramos uma dessas palavras intensamente certas. O efeito resultante é físico e espiritual, além de imediato. 9. Mark Twain. Palavras. São usadas para nos fazer rir ou chorar. Podem ferir ou curar. Oferecem-nos esperança ou desolação. Com palavras, podemos expressar nossas intenções mais nobres, e também nossos desejos mais profundos. 10. Ao longo da história humana, nossos maiores líderes e pensadores usaram o poder da palavra para transformar nossas emoções, recrutar-nos para suas causas, e moldar o curso do destino. 11. As palavras podem não apenas criar emoções, mas também criam ações. E de nossas ações fluem os resultados de nossas vidas. Quando Patrick Henry se levantou diante dos outros delegados americanos no século XVIII e declarou não sei que curso os outros podem seguir, mas quanto a mim. Deu-me a liberdade, ou deu-me a morte, suas palavras atearam uma tempestade de fogo que impulsionou o compromisso de nossos antepassados em extinguir a tirania que os reprimira por tanto tempo. A herança privilegiada que os americanos partilham hoje, as opções que temos por que vivemos nos Estados Unidos, foram criadas por homens que escolheram palavras que moldariam as ações de gerações subsequentes. Quando, no curso dos eventos humanos, torna-se necessário para um povo dissolver os vínculos políticos que o ligavam ao outro. Essa simples declaração de independência, essa reunião de palavras, tornou-se o veículo de mudança para uma nação. O impacto das palavras, é claro, não se limita aos Estados Unidos da América. Durante a Segunda Guerra Mundial, quando a própria sobrevivência da Grã-Bretanha se encontrava em jogo, as palavras de um homem ajudaram a mobilizar a vontade do povo inglês. Já se disse uma vez que Winston Churchill possuía a singular capacidade de enviar a língua inglesa à batalha. Seu famoso chamado a todos os britânicos para tornarem aquela sua melhor hora resultou em coragem incomparável, e acabou com a ilusão de Hitler sobre a invencibilidade de sua máquina de guerra. A maioria das convicções é formada por palavras. E pode também ser mudada pelas palavras. A visão norte-americana da igualdade racial foi sem dúvida moldada por ações, mas essas ações foram inspiradas por palavras arrebatadas. Quem pode esquecer a comovente exortação de Martin Luther King, J.R., a partilhar sua visão, eu tive um sonho de que um dia esta nação haverá de se elevar, e viver o verdadeiro significado de seu credo. Muitas pessoas conhecem o papel poderoso que as palavras desempenharam na história, do poder dos grandes oradores para nos emocionar, mas poucos conhecem o seu próprio poder para usar as mesmas palavras a fim de desafiar, ousar e fortalecer seu espírito, levar a ação, e procurar as riquezas maiores dessa dádiva ao que chamamos vida. Uma seleção eficaz de palavras para descrever a experiência de nossas vidas pode expandir nossas emoções mais fortalecedoras. Uma seleção de palavras inferior pode nos destruir, com a mesma certeza e rapidez. A maioria das pessoas faz opções inconscientes nas palavras que usa, avançamos como sonâmbulos pelo labirinto de possibilidades à nossa disposição. Compreenda agora o poder que suas palavras comandam, se apenas as escolher com sensatez. Que dádivas são esses símbolos simples? Transformamos essas formas singulares a que chamamos letras, ou sons, no caso da palavra falada, numa excepcionar e rica tapeçaria de experiência humana. Proporcionam-nos um veículo para expressar e partilhar nossa experiência com outras pessoas, contudo, a maioria não compreende que os palavras que você habitualmente escolhe também afetam como se comunica consigo mesmo, e assim o que experimenta. As palavras podem ferir o ego ou inflamar o coração podemos instantaneamente mudar qualquer experiência emocional. Pela simples escolha de novas palavras para descrever a nós mesmos o que sentidos. Se, no entanto, deixamos de dominar as palavras, e permitimos que sua seleção seja determinada estritamente pelo hábito inconsciente, podemos denegrir toda a nossa experiência de vida. Se você descreve uma experiência magnífica como sendo muito boa, a textura rica será alisada e reduzida pelo uso limitado do vocabulário. As pessoas com um vocabulário empobrecido levam uma vida emocional empobrecida, as pessoas com um vocabulário rico possuem uma palheta multicolorida para pintar suas experiências, não apenas para os outros, mas também para si mesmas. A maioria das pessoas, porém, não é desafiada pelo tamanho do vocabulário que compreende conscientemente, mas sim pelas palavras que escolhe para usar. Muitas vezes, usamos as palavras como atalhos, mas com frequência esses atalhos também provocam um atalho emocional. Para controlar nossas vidas de forma consciente, precisamos conscientemente avaliar e melhorar nosso vocabulário sistemático, a fim de ter certeza que nos levam na direção que desejamos, em vez do curso que queremos evitar. Devemos compreender que qualquer língua possui uma porção de palavras que, além de sua acepção numa determinada frase, transmitem uma intensidade emocional distinta. Por exemplo, se você desenvolveu um hábito de dizer que odeia as coisas odeia seus cabelos, odeia seu trabalho, odeia ter de fazer alguma coisa não acha que isso aumenta a intensidade de estados emocionais negativos mais do que se usasse uma frase como eu prefiro alguma coisa. Usar palavras emocionalmente carregadas pode transformar de uma maneira mágica seu próprio estado ou de outra pessoa. Pense na palavra cavalheirismo. Não projeta imagens diferentes e tem mais impacto emocional do que palavras como pulidez ou gentileza. Para mim, isso é um fato. Cavalheirismo me faz pensar num bravo cavaleiro montado num corcel branco, defendendo sua donzela de cabelos negros, transmite nobreza de espírito, uma enorme távola redonda, a que sentam homens de honra, toda a ética aturiana em suma, a maravilha de camelote. Ou como as palavras impecável e integridade se comparam com bem feito e honestidade. As palavras busca da excelência criam mais intensidade do que tentar melhorar as coisas. Observei durante anos o poder de mudar apenas uma palavra-chave na comunicação com alguém, e constatar como isso muda no mesmo instante a maneira como a pessoa se sente. E muitas vezes até o modo como se comporta posteriormente. Depois de trabalhar com centenas de milhares de pessoas, posso lhe dizer algo que sei sem a menor sombra de dúvida, algo que à primeira vista pode parecer difícil de acreditar, apenas pela mudança de seu vocabular ou habitual as palavras que você usa sistematicamente para descrever as emoções de sua vida você pode no mesmo instante mudar como pensa, como sente, e como vive. A experiência que me desencadeou essa percepção ocorreu há vários anos, numa reunião de negócios. Eu estava com dois homens, um deles o diretor executivo de uma das minhas companhias, o outro um associado e amigo comum. No meio da reunião, recebemos notícias péssimas. Alguém com quem negociávamos na ocasião estava obviamente tentando tirar uma vantagem injusta, violar a integridade de nosso acordo, e parecia ter o controle da situação. Para dizer o mínimo, isso me irritou e perturbou. Apesar disso, no entanto, não pude deixar de notar como os dois reagiram de forma diferente à mesma informação. Meu diretor executivo ficou fora de si, dominado pela raiva e fúria, enquanto meu associado mal parecia perturbado com o problema. Como podíamos todos os três tomar conhecimento daquelas ações, que deveriam causar um impacto igual, os três tinham o mesmo interesse na negociação, mas reagir de maneiras tão radicalmente diferentes. Para ser franco, a intensidade da reação de meu diretor executivo à situação parecia até para mim desproporcional ao que ocorrera. Ele continuou a dizer como se sentia furioso e com raiva, enquanto seu rosto ficava vermelho, e as veias na testa e pescoço se distendiam. Era evidente que ele vinculava a projeção de raiva à eliminação de dor ou aquisição de prazer. Quando lhe perguntei o que significava para ele ficar com raiva, porque se permitia a tamanha intensidade a propósito da situação, meu diretor executivo explicou, por entre os dentes semi-cerrados. Se você está com raiva, torna-se mais forte, e quando é forte, pode fazer as coisas acontecerem. Pode inverter qualquer situação. Ele considerava a emoção de raiva como um recurso para sair da experiência de dor, e ingressar no prazer de sentir que assumir o controle. Pensei na pergunta seguinte, porque meu amigo reagia à situação sem quase nenhuma emoção. E disse a ele. Você não parece transtornado pelo que aconteceu. Não se sente irritado. E meu diretor executivo acrescentou. Isso não o deixa furioso. Meu amigo respondeu simplesmente. Não. Não vale a pena se transtornar por causa disso. Quando ele falou, compreendi que em vários anos de conhecimento nunca o vira transtornado por coisa alguma. Perguntei o que significa para ele ficar aborrecido, e meu amigo respondeu. Se você fica transtornado, então perde o controle. Interessante, pensei. O que acontece se você perde o controle? Ele respondeu calmamente. Então o outro vence. Eu não poderia pedir um contraste maior. Uma pessoa vinculava o prazer de assumir o controle a ficar com raiva. Enquanto a outra vinculava a dor de perder o controle a mesma emoção. Era evidente que o comportamento dos dois refletia suas convicções. Comecei a examinar meus próprios sentimentos. Em que eu acreditava a respeito. Durante anos, acreditar a que poderia lidar com qualquer coisa se ficasse com raiva. Mas também acredito que não precisava sentir raiva para conseguir isso. Posso ser igualmente eficiente num estado de auge de felicidade. Em consequência, não evito a raiva ao zoar. Se entro nesse estado mas também não a procuro. Já que posso ter acesso a minha força sem me tornar furioso. O que realmente me interessou foi a diferença nas palavras que todos usamos para descrever aquela experiência. Eu usar as palavras irritou e perturbou. Meu diretor executivo usar as palavras furioso e raiva. E meu amigo dissera que se sentia um pouco aborrecido com a situação. Não dava para acreditar. Aborrecido? Virei-me para ele e disse. Isso é tudo que se sente? Ficou apenas um pouco aborrecido? Deve sentir raiva ou ficar transtornado em alguma ocasião? Não. É preciso muita coisa para isso acontecer. E quase nunca ocorre. Lembra da ocasião em que o serviço da Receita Federal tirou um quarto de milhão de dólares do seu dinheiro. E o erro era deles? Não levou dois anos e meio para recuperar o dinheiro? Isso não o deixou bastante furioso? Meu diretor executivo interveio. Não o deixou enfurecido. Não, não me deixou tão transtornado assim. Talvez eu tenha ficado apenas um pouco desgostoso. Desgostoso? Achei que era a palavra mais estúpida que eu já ouvira. Nunca teria usado uma palavra assim para descrever minha intensidade emocional. Como aquele executivo rico e bem sucedido podia usar uma palavra como desgostoso, e manter a cara mais limpa do mundo? A resposta é que ele não mantinha a cara limpa. Parecia quase gostar de falar sobre coisas que teriam me levado à loucura. Comecei a especular, se eu usasse essa palavra para descrever minhas emoções, como passaria a me sentir. Eu me descobriria sorrindo nos momentos em que antes ficava estressado? Quem sabe? Talvez isso justifique uma análise interior. Por dias depois, continuei intrigado pela ideia de usar os padrões de linguagem de meu amigo, e verificar quais seriam as consequências para a minha intensidade emocional. O que poderia acontecer se, ao me sentir furioso, virasse para alguém e dissesse, isso realmente me desgosta? Só de pensar a respeito eu desatava a rirera ridículo demais. Por diversão, resolvi experimentar. Tive a oportunidade de usar depois de um longo voo noturno, quando cheguei ao hotel. Porque um dos meus assessores esquecerá de confirmar a reserva, tive o privilégio de ficar parado na recepção por 15 ou 20 minutos além do necessário, fisicamente exausto, no limiar emocional. O recepcionista parecia se arrastar, foi bater meu nome no computador com um ritmo que deixaria uma lesma impaciente. Senti um pouco de raiva florando dentro de mim, por isso disse ao recepcionista. Sei que a culpa não é sua, mas neste momento estou exausto, e preciso chegar ao meu quarto depressa, pois se ficar mais tempo esperando aqui, receio que me tornarei um pouco desgostoso. O recepcionista afitou-me com uma expressão um tanto perplexa, e depois se desmanchou num sorriso. Retribuí ao sorriso, meu padrão fora rompido. O vulcão emocional que vinha aumentando dentro de mim esfriou no mesmo instante, e duas coisas ocorreram em seguida, passei a gostar de ficar ali com o recepcionista por alguns momentos. E ele acelerou o seu trabalho. A aplicação de um novo rótulo às minhas sensações teria sido suficiente para romper meu padrão, e mudar de fato a experiência. Poderia mesmo ser tão fácil assim? Que conceito! Durante a semana seguinte, tentei várias vezes minha nova palavra. Em cada caso, descobri que pronunciá-la tinha o impacto de baixar minha intensidade emocional. Às vezes me fazia rir, mas no mínimo impedia que o ímpeto de ficar transtornado me levasse a um estado de raiva. Em duas semanas, eu nem precisava trabalhar para usar a palavra, tornou-se habitual. Passou a ser a primeira opção ao descrever minhas emoções, e descobri que não mais entrava nos estados de raiva extrema. Tornei-me mais e mais fascinado por esse instrumento, com o qual deparar por acaso. Compreendi que ao mudar meu vocabulário habitual, também transformava a experiência, estava usando o que mais tarde chamaria de vocabulário transformacional, transformacional vocabulário. Pouco a pouco, passei a experimentar com outras palavras, e constatei que se encontrava palavras bastante poderosas, podia baixar ou aumentar minha intensidade no mesmo instante, em relação a praticamente qualquer coisa. Como esse processo funciona? Pense da seguinte maneira, imagine que os cinco sentidos canalizam uma série de sensações para o cérebro. Você recebe estímulos visuais, auditivos, sinestéticos, olfativos e gustativos, e todos são traduzidos pelos órgãos sensoriais e sensações internas. Depois, devem ser organizados em categorias. Mas como sabemos o que essas imagens, sons e outras sensações significam? Um dos meios mais poderosos que o homem aprendeu para decidir no mesmo instante o que as sensações significam, é dor ou prazer? É criar rótulos para elas, e esses rótulos são o que conhecemos como palavra. Aqui está o desafio, todas as sensações chegam através desse funil, como sensação líquida despejada por um esguicho fino em vários moldes, chamados palavras. No desejo de tomar decisões depressa, em vez de usar todas as palavras disponíveis e encontrar a descrição mais acurada e apropriada, muitas vezes forçamos a experiência para um molde enfraquecedor. Formamos os prediletos habituais, moldes que definem e transformam nossa experiência de vida. Infelizmente, a maioria das pessoas não avaliou de maneira consciente o impacto das palavras que se acostumou a usar. O problema ocorre quando começamos a despejar sistematicamente qualquer forma de sensação negativa no molde palavra de furioso, deprimido, humilhado ou inseguro. E essa palavra pode não refletir com precisão a experiência concreta. No momento em que ajustamos esse molde em torno da experiência, a etiqueta que fixamos torna-se a própria experiência. O que era um pouco aflitivo, passa a ser devastador. Por exemplo, meu diretor executivo usou furioso e raiva, eu falar a irritou e perturbou, e meu amigo despejar a experiência no molde de aborrecido e desgostoso. O mais interessante, como descobri, é que todos nós usamos os mesmos padrões de palavras para descrever as mais diversas experiências frustrantes. Precisamos saber que todos podemos ter as mesmas sensações, mas a maneira pela qual nós organizamos o molde ou palavra que lhes atribuímos torna-se nossa experiência. Mais tarde descobri que usando o molde de meu amigo, as palavras aborrecido ou desgostoso, conseguia no mesmo instante mudar a intensidade da experiência. Essa é a essência do vocabulário transformacional, as palavras que atribuímos à experiência torna-se nossa experiência. Assim, devemos conscientemente escolher as palavras que usamos para descrever nossos estados emocionais, ou sofrer a penalidade de criar uma dor maior do que é justificado ou apropriado. Literalmente, as palavras são usadas para nos reapresentar o que é a nossa experiência de vida. Nessa reapresentação, alteram nossas percepções e sentimentos. Lembre-se, se três pessoas podem ter a mesma experiência, mas uma sente raiva, outra sente irritação, e a terceira sente apenas aborrecimento, então é evidente que as sensações estão sendo mudadas pela tradução de cada pessoa. Como as palavras constituem nosso instrumento primário para interpretação ou tradução, A maneira como rotulamos a experiência imediatamente muda as sensações no sistema nervoso. Devemos compreender que as palavras criam de fato um efeito bioquímico. Se você duvida disso, eu gostaria que considerasse sinceramente se existem ou não palavras que, se usadas por alguém, criam no mesmo instante uma reação emocional. Se alguém lança contra você uma injúria racial, como vai se sentir? Ou se alguém o xinga com um palavrão, por exemplo, isso não pode mudar seu estado. Não produziria um nível diferente de tensão em seu corpo do que se alguém o chamasse de anjo. Ou de gênio. Todos vinculamos tremendos níveis de dor a determinadas palavras. Quando entrevistei o Dr. Leobos Keglia, ele partilhou comigo as descobertas de uma pesquisa numa universidade americana do leste, ao final dos anos 50. Perguntaram as pessoas, como você define o comunismo? Uma quantidade espantosa de pesquisados se mostrou aterrorizada com a mera pergunta, mas não muitos foram capazes de oferecer uma definição objetiva. Mas todos sabiam que era uma coisa horrível. Uma mulher chegou ao ponto de dizer, não sei realmente o que isso significa, mas é melhor que não haja nenhum em Washington. Um homem disse que sabia tudo o que era necessário saber sobre os comunistas, e o que se precisava fazer era matá-los. Mas não foi capaz de sequer explicar o que eram os comunistas. Não há como negar o poder dos rótulos para criar sensações e emoções. As palavras formam os fios com os quais tecemos nossas experiências. Aldous Huxley Enquanto começava a explorar o poder do vocabulário, ainda resistia a ideia de que algo tão simplista quanto mudar as palavras que usamos pudesse fazer alguma diferença radical em nossa experiência de vida. Ao aprofundar o estudo da linguagem, no entanto, deparei com fatos surpreendentes, que começaram a me convencer de que as palavras sem dúvida filtram e transformam a experiência. Por exemplo, descobri que, segundo a computosa enciclopedia, o inglês contém pelo menos 500 mil palavras, e depois liem outras fontes que o total pode estar próximo de 750 mil. O inglês, com toda certeza, é a língua que possui mais palavras em todo o mundo hoje, com o alemão num distante segundo lugar, possuindo mais ou menos a metade. O que achei tão fascinante foi o fato de que, com um número tão imenso de palavras à disposição, nosso vocabulário habitual seja extremamente limitado. Vários linguistas partilharam comigo a informação de que o vocabulário médio de um trabalhador se situa entre 2 mil e 10 mil palavras. Na estimativa moderada de que o inglês possui meio milhão de palavras, isso significa que usamos regularmente apenas menos de meio por cento a 2 por cento da língua. Quer uma tragédia maior? Dessas palavras, quantas você acha que descrevem emoções? Consegui descobrir mais de 3 mil palavras relacionadas com emoção humana ao estudar algumas enciclopédias. O que mais me impressionou foi a proporção de palavras que descrevem emoções negativas, em comparação com as positivas. Pela minha contagem, 1.051 palavras descrevem emoções positivas, enquanto 2.086, quase o dobro, descrevem emoções negativas. Apenas como um exemplo, encontrei 264 palavras para descrever a emoção de tristeza. Palavras como melancólico, tristonho, infeliz, pesaroso, aflito, deprimido, consternadomas. Apenas 105 para descrever alegria, como contente, satisfeito, esfuziante. Não é de admirar que as pessoas se sintam mais mal do que bem. Como descrevi no capítulo 7, quando os participantes do meu seminário Encontro com o Destino fazem a lista das emoções que sentem numa semana, a maioria só relaciona a cerca de uma dúzia. Por quê? Porque todos tendemos a experimentar as mesmas emoções muitas e muitas vezes, determinadas pessoas tendem a se sentir frustradas durante todo o tempo, ou furiosas, ou inseguras, ou assustadas, ou deprimidas. Um dos motivos é o fato de usarem constantemente as mesmas palavras para descrever a sua experiência. Se analisássemos de forma mais crítica as sensações em nosso corpo, e fôssemos mais criativas na avaliação das coisas, poderíamos atribuir um novo rótulo à nossa experiência, e assim mudar a experiência emocional relacionada. Lembro que lhe há alguns anos uma pesquisa realizada numa prisão. Tipicamente, constatou-se que os presos, ao experimentarem dor, um dos poucos meios pelos quais podiam se expressar era a ação física ao vocabulário limitado restringir o âmbito emocional, canalizando até os menos sentimentos de desconforto para níveis elevados de raiva violenta. Que contraste com alguém como o Leon F. Buclay, cuja erudição e domínio da língua lhe permitem pintar um quadro tão amplo das emoções, e assim representar dentro de si mesmo uma variedade de sensações. Se queremos mudar nossa vida e moldar nosso destino, precisamos conscientemente selecionar as palavras que vamos usar, e precisamos nos empenhar sempre para expandir nosso nível de opções. Para que você tenha uma perspectiva mais ampla, a Bíblia inglesa usa 7.200 palavras diferentes, os textos do poeta e ensaísta John Milton incluíram 17.000 palavras, e dizem que William Shakespeare usou mais de 24.000 palavras em suas obras, sendo que 5.000 apenas uma vez. Na verdade, ele é responsável por criar ou projetar muitas das palavras inglesas que são comumente usadas hoje. Os linguistas já demonstraram, além de qualquer sombra de dúvida, que em termos culturais somos moldados por nossa linguagem. Não faz sentido que a língua inglesa seja tão orientada para o verbo. Afinal, como uma cultura, somos muito ativos, e nos orgulhamos do foco em entrar em ação. As palavras que usamos sistematicamente afetam a maneira como avaliamos, e assim como pensamos. Em contraste, a cultura chinesa atribui um alto valor ao que não muda, um fato refletido nos muitos dialetos com uma predominância de substantivos, em vez de verbos. Pela perspectiva chinesa, os substantivos representam coisas que vão durar, enquanto os verbos, como as ações, estarão aqui hoje, e terão partido amanhã. Portanto, é importante compreender que as palavras moldam nossas convicções, têm um impacto sobre nossas ações. As palavras são o tecido com que se confeccionam todas as perguntas, como ressaltamos no último capítulo, ao se mudar uma palavra numa pergunta, podemos instantaneamente mudar a resposta que obteremos para a qualidade de nossa vida. Quanto mais eu procurava uma compreensão do impacto das palavras, mais me tornava impressionado com seu poder de influenciar a emoção humana, não apenas dentro de mim mesmo, mas também nos outros. Sem conhecer a força das palavras, é impossível conhecer os homens. Confúcio. Um dia, passei a compreender que essa ideia, por mais simples que fosse, não era uma mera possibilidade, que o vocabulário transformacional era uma realidade, e que pela mudança de nossas palavras habituais podíamos, literalmente, mudar os padrões emocionais de nossas vidas. E, com isso, podíamos também moldar as ações, direções e destino final de nossas vidas. Partilhei essas noções com um amigo antigo, Bob Biles. Ao fazê-lo, percebi que ele se iluminava como uma árvore de Natal. Bob me disse que tinha mais uma noção a me oferecer. Passou a relatar uma experiência recente porque passara. Também andara viajando, com uma agenda cheia, atendendo as necessidades de incontáveis pessoas. Ao voltar para casa, queria apenas ter o seu próprio espaço. Ele mora à beira do mar, em Malibu, mas é uma casa bem pequena, não projetada para ter um hóspede, muito menos três ou quatro. Ao entrar, descobriu que a esposa convidara o irmão para se hospedar com eles, e que sua filha, Kelly, que deveria fazer uma visita de duas semanas, decidir a passar dois meses. Para gravar a situação, alguém desligar o vídeo cacete, que ele amara para gravar uma partida de futebol americano que estava ansioso em assistir. Como se pode imaginar, Bob alcançou seu limiar emocional. Ao descobrir que o aparelho fora desligado pela filha, ele passou-lhe uma descompostura, gritando uma porção de palavrões. Era a primeira vez que ele alteava a voz com a filha, e ainda por cima usando aquela linguagem. Kelly desatou a chorar. Testemunhando a cena, a esposa de Bob, Brandon, desatou a rir. Como era uma explosão muito diferente do comportamento normal do marido, ela presumiu que se tratava de uma interrupção de padrão maciça e chocante. Na realidade, ele bem que gostaria que fosse uma interrupção de padrão. Depois que a poeira começou a sentar, e ela compreendeu que Bob estava mesmo furioso, ficou preocupada, e tratou de lhe fornecer um feedback valioso. Bob, você está agindo de modo estranho. Nunca haja assim. E notei uma coisa, insisti em usar uma palavra que nunca ouvi usar antes. Em geral, quando se sente estressado, você diz que está com uma sobrecarga, mas ultimamente sempre escuto dizer que se sente sufocado. Que ele é que costuma usar esse termo, e quando isso acontece, demonstra esse mesmo tipo de raiva, e se comporta como você acaba de fazer. Depois que Bob me contou a história, não pude deixar de pensar, será possível que ao adotar o vocabulário habitual de outra pessoa, você passe a adotar também seus padrões emocionais? E isso não é ainda mais verdade se você adotou não apenas as palavras, mas também o volume, intensidade e tonalidade? No princípio era o verbo. João 1.1. Tenho certeza que um dos motivos pelos quais nos tornamos com frequência como as pessoas com as quais passamos mais tempo é o fato de herdarmos alguns de seus padrões emocionais, ao adotarmos uma parte de seu vocabulário habitual. As pessoas que passam mais tempo comigo logo se descobrem ao usar palavras como apaixonado, chocante e espetacular para descrever suas experiências. Você pode imaginar a diferença que isso produz em seus estados positivos, em comparação com alguém que diz apenas que se sente bem? Pode imaginar como o uso da palavra paixão é capaz de levá-lo a se elevar na escala emocional? É uma palavra que transforma, e como eu uso sistematicamente, em todas as suas formas, minha vida tem mais essência emocional. O vocabulário transformacional pode nos permitir uma intensificação ou redução de qualquer estado emocional, positivo ou negativo. Isso significa que nos proporciona o poder de pegar os sentimentos mais negativos em nossa vida e diminuir sua intensidade, ao ponto de não mais nos incomodarem, e pegar as experiências mais positivas e projetá-las para atitudes ainda maiores de prazer e poder. Mais tarde, naquele mesmo dia, Bob e eu fomos almoçar, e nos absorvemos numa série de projetos em que trabalhávamos juntos. Em determinado momento, ele me disse, Tony, não posso acreditar que alguma pessoa no mundo possa jamais se sentir entediada. Eu tinha de concordar. Entendo o que está querendo dizer. Parece um absurdo, não? É mesmo. Claro. O tédio nem mesmo consta de meu vocabulário. O que foi mesmo que disse? O tédio é uma palavra que não existe em seu vocabulário. Lembra a nossa conversa anterior? Não consta de seu vocabulário, e você não experimenta o sentimento. 1. Será possível que não experimentamos determinadas emoções porque não temos uma palavra para representá-las? As palavras que você seleciona sistematicamente moldarão o seu destino. Já ressaltei antes que a maneira como representamos as coisas na mente determina como nos sentimos em relação à vida. Uma noção relacionada é a de que se você não tem um meio de representar alguma coisa, não pode experimentá-la. Embora seja verdade que você pode projetar alguma coisa sem ter uma palavra para ela, ou que pode representá-la através de som ou sensação, não há como negar que ser capaz de articular uma coisa proporciona uma dimensão e substância adicionais, e com isso um senso de realidade. As palavras constituem um instrumento básico de representar as coisas para nós mesmos, e muitas vezes, se não existe nenhuma palavra, não há como pensar sobre a experiência. Por exemplo, algumas línguas de nativos americanos não têm qualquer palavra para mentir a esse conceito simplesmente não faz parte da língua. Também não é parte do pensamento ou comportamento desses nativos. Sem uma palavra para expressá-lo, o conceito parece não existir. A tributa Zaday, nas Filipinas, não tem palavras para detestar, odiar ou guerra. Que maravilha! Voltando à questão inicial, se Bob nunca se sente entediado, e não tem essa palavra em seu vocabulário, tive de fazer outra pergunta. Qual é a palavra que eu nunca uso para descrever como estou me sentindo? A resposta que encontrei logo foi depressão. Posso me sentir frustrado, zangado, curioso, contrariado ou estressado, mas nunca fico deprimido. Por quê? Sempre foi assim? Não. Há oito anos, eu me encontrava numa situação em que me sentia deprimido durante todo o tempo. Essa depressão exauria toda a vontade de mudar minha vida, e na ocasião me levava a considerar os problemas como permanentes, extensivos e pessoais. Felizmente, tive bastante dor para sair dessa fossa, e assim vinculei uma dor intensa à depressão. Passei a acreditar que me sentir deprimido era a coisa mais próxima de estar morto. Como meu cérebro associava uma dor intensa ao próprio conceito de depressão, automaticamente abani de meu vocabulário, sem sequer percebê-lo, e assim não havia meio de representar, ou mesmo de sentir. De um só golpe, eu expurgar a meu vocabulário de uma linguagem enfraquecedora, e por conseguinte me livrar a de um sentimento que pode arrasar até mesmo com o mais forte dos corações. Se um conjunto de palavras que você está usando cria estados que o enfraquecem, livre-se dessas palavras, e a substitua por outras que o fortalecem. A esta altura, você pode estar dizendo, não é apenas uma questão de semântica, Que diferença faz esse jogo com as palavras? A resposta é que se tudo o que você fizer for mudar a palavra, então a experiência não muda. Mas se o uso da palavra o levar a romper seus padrões emocionais habituais, então tudo muda. Usar de forma efetiva o vocabulário transformacional O vocabulário que transforma nossa experiência emocional e a rompe padrões estéreis, faz-nos sorrir, produz sentimentos totalmente diferentes, muda nossos estados, e permite-nos fazer perguntas mais inteligentes. Por exemplo, minha esposa e eu somos pessoas apaixonadas, que sentem profundamente as coisas. No início de nosso relacionamento, nos metíamos com frequência no que chamávamos de discussões bastante acaloradas. Mas depois que descobrimos o poder dos rótulos atribuídos à experiência para alterá-la, concordamos em nos referir a essas conversas como debates animados. Isso mudou toda a nossa percepção. Um debate animado tem regras diferentes de uma discussão, e sem dúvida proporciona uma intensidade emocional diferente. Em sete anos, nunca voltamos àquele nível habitual de intensidade emocional que antes associávamos às nossas discussões. Também comecei a compreender que podia atenuar ainda mais a intensidade emocional pelo uso de modificadores, por exemplo, dizendo estou apenas um pouco aborrecido, ou estou me sentindo mais ou menos como uma criança. Uma das coisas que Becky faz agora, se começa a se sentir um pouco frustrada, é dizer estou começando a ficar um pouquinho excêntrica. Ambos rimos, porque isso rompe o nosso padrão. O novo padrão é fazer uma piada dos sentimentos enfraquecedores, antes que atinjam o ponto de nos transtornar, ou seja, matamos o monstro quando ainda é pequeno. Quando partilhei essa tecnologia do vocabulário transformacional com meu bom amigo Ken Blanchard, ele me deu exemplos de várias palavras que usa para mudar seu estado. Adotou uma dessas palavras quando se encontrava na África, num safari, e o caminhão em que viajava quebrou. Ele virou-se para esposa, Marge, e disse, isto é um tanto inconveniente. Funcionou tão bem, mudando o estado de ambos, que passaram a usar a palavra em base regular. No campo de golfe, se uma tacada não sai do jeito e como quer, ele diz, essa tacada não me impressiona. Pequenas alterações desse tipo mudam a direção emocional, e com isso a qualidade de nossas vidas. Você pode usar o vocabulário transformacional para ajudar outras pessoas. A partir do momento em que você compreende o poder das palavras, torna-se extremamente sensível não apenas para as que usa, mas também para as usadas pelas pessoas ao seu redor. Em decorrência de minha nova compreensão do vocabulário transformacional, descobri-me a ajudar outras pessoas. Nunca esquecerei a primeira vez em que comecei a usar essa tecnologia de forma consciente. Foi para ajudar um amigo chamado Jim, um executivo bem sucedido, mas que passava por momentos difíceis. Lembro que nunca o vira tão desanimado. Enquanto lhe falava, notei que descrevia como se sentia deprimido, ou como as coisas eram deprimentes, pelo menos uma dúzia de vezes, num período de 20 minutos. Decidi verificar quão depresso o vocabulário transformacional poderia ajudá-lo a mudar seu estado, e por isso perguntei. Sente-se realmente deprimido, ou apenas um pouco frustrado? Estou me sentindo muito frustrado. Pois tenho a impressão de que você está na verdade fazendo algumas mudanças bastante positivas, que levarão a um progresso considerável. Como ele concordasse, expliquei o impacto que suas palavras poderiam estar exercendo em seu estado emocional, e pedi. Pode me fazer um favor? Quero que me prometa que nos próximos 10 dias não usará a palavra deprimido nem uma única vez. Se começar usá-la, trate de substituí-la no mesmo instante por uma palavra mais fortalecedora. Em vez de deprimido, diga estou me sentindo um pouco por baixo. E acrescente estou melhorando, ou já começo a inverter a situação. Ele concordou em se empenhar nesse sentido, como uma experiência, e você pode adivinhar o que aconteceu. Uma única alteração no vocabulário alterou o padrão por completo. Ele não mais se projetou ao mesmo nível de dor, e com isso permaneceu em estados mais criativos. Dois anos depois, quando contei a Jim que descreveria sua experiência neste livro, ele me disse que nunca mais se sentira deprimido, nem uma única vez, desde aquela ocasião, porque nunca usa essa palavra para descrever sua experiência. Lembre-se de que a beleza do vocabulário transformacional é sua extrema simplicidade. É um conhecimento verdadeiramente profundo, algo tão simples e de aplicação tão universal que pode aumentar sua qualidade de vida no instante em que usa. Um grande exemplo da transformação possível quando se muda uma única palavra foi o que ocorreu há vários anos no PI, um serviço nacional de transporte por caminhão. Seus executivos descobriram que 60% de todos os contratos de transporte estavam errados, e isso custava mais de um quarto de milhão de dólares por ano. O Dr. W. Edwards-Deming foi contratado para descobrir a causa. Ele efetuou um estudo intensivo, e constatou que 56% dos erros decorriam da identificação equivocada de containers por seus próprios trabalhadores. Com base nas recomendações do Dr. Deming, os executivos da Pia decidiram que deveria mudar o nível de empenho pela qualidade da companhia, e que a melhor maneira seria mudar como seus trabalhadores se consideravam. Em vez de trabalhadores ou caminhoneiros, eles passaram a se referir a si mesmos como artesãos. A princípio, as pessoas estranharam, afinal, que diferença podia fazer a mudança do título da função? No fundo, nada mudara, não é mesmo? Mas não demorou muito para que, em decorrência do uso regular da palavra, os trabalhadores passassem a se considerar artesãos, e em menos de 30 dias a Pia reduziu os embarques errados de 60% para menos de 10%, poupando assim quase um quarto de milhão de dólares por ano. Isso ilustra uma verdade fundamental, as palavras que usamos como uma cultura corporativa e como indivíduos exercem um efeito profundo sobre nossa experiência da realidade. Um dos motivos pelos quais criei o termo Kani, em vez de tomar emprestada a palavra japonesa Kaizen, melhoria, foi para embutir em uma só expressão a filosofia e os padrões de pensamento de constante e incessante melhoria. Assim que você começa a usar sistematicamente uma palavra, isso afeta o que considere como pensa. As palavras que usamos possuem significado e emoção. As pessoas estão sempre inventando palavras, é uma maravilha de todas as línguas, principalmente do inglês, que sempre se aprecia em adotar novas palavras e novos conceitos. Se você examinar um dicionário em inglês atualizado, vai encontrar as contribuições de muitas línguas estrangeiras, em particular de todos os tipos de grupos de interesses especiais. Por exemplo, as pessoas na cultura do surf criaram palavras como tubular e rar para traduzir sua experiência das ondas para a vida cotidiana. O linguajar particular adquiriu uma aceitação tão ampla que se tornou parte do jargão comum, e com isso da maneira como pensamos. Isso levanta outra vez a questão de que precisamos ser conscientes das palavras que adotamos das pessoas ao redor, ou daquelas que nós mesmos selecionamos. Se você usa frases como sou um suicida, eleva sua dor emocional a um nível que pode ameaçar sua qualidade de vida. Ou se está num relacionamento romântico e diz a parceira, ou parceiro, vou embora, crie a possibilidade real de que o relacionamento esteja prestes a terminar. Se, no entanto, dissesse sinto a maior frustração ou estou zangado, tem uma chance muito maior de resolver o problema. A maioria das profissões possui um determinado conjunto de palavras que descrevem seu trabalho e as coisas específicas de seu tipo de trabalho. Muitos artistas, por exemplo, pouco antes de entrarem no palco experimentam uma sensação de tensão no estômago. A respiração muda, a pulsação dispara, e começam a soar. Alguns consideram que se trata de uma parte natural do preparativo para uma performance, enquanto outros encaram como evidência de que vão fracassar. Essas sensações, que Carly e Simon chamou de pavor do palco, impediram-na de se apresentar ao vivo por muitos anos. Bruce Springsteen, por outro lado, experimentam o mesmo tipo de tensão no estômago, só que rotula essas sensações como excitamento. Ele sabe que está prestes a ter a experiência excepcionalmente poderosa de entreter milhares de pessoas, e fazer com que o amem. Mal pode esperar para entrar no palco. Para Bruce Springsteen, a tensão no estômago é uma aliada, para Carly e Simon, uma inimiga. Do formigamento à alta energia. Como seria sua vida se você pudesse pegar todas as emoções negativas que já sentiu e baixar sua intensidade, a fim de que não tenham um impacto tão poderoso, o que lhe permitirá se manter sempre no comando? Como seria sua vida se pudesse pegar as emoções mais positivas e intensificá-las, levando assim sua vida para um nível superior? Aqui está sua primeira missão. Tire um momento agora, e anote três palavras que usa atualmente, numa base irregular, para se fazer sentir horrível, entediado, frustrado, desapontado, irritado, humilhado, magoado, triste, e assim por diante. Quais quer que as sejam as palavras que você escolheu, certifique-se de que são aquelas que usa regularmente para se enfraquecer. Para descobrir algumas das palavras de que precisa para se fortalecer, pergunte a si mesmo, quais são alguns dos sentimentos negativos que tenho numa base sistemática. Pegue os miquinhos de quintal e livre-se do recheio de mãe. Aqui estão alguns exemplos divertidos de vocabulário transformacional usados na vida cotidiana. Crianças Miquinho de quintal Uma criança ativa em idade pré-escolar. Uso, pelo menos a sua está na escola. Eu tenho um miquinho de quintal para aguentar. Cola tudo, miquinho de quintal estérico que não quer largar os pais. Bolinhos de chernobil, uma fralda repugnante. Ei, meu bem, é melhor você avisar a Escandinávia. Pingo verde, as darinas escorrendo de um miquinho de quintal. Recheio de mãe, a sujeira nas fraldas. Tropa de choque. Avon chama, arrombar uma porta com uma espingarda. Advogados Composta, cônjuge dependente financeiro, sem rendimentos pessoais, como, ela vai precisar de uma tonelada de pensão. É uma comprista. Bombardeiros, advogados de divórcio que procuram destruir o cônjuge oposto, pegando todos os bens para seu cliente. Em seguida, depois de identificar essas três palavras, divirta-se um pouco. Assuma um estado furioso e afrontoso, e procure algumas novas palavras que ache que poderia usar para romper seu padrão, ou pelo menos abaixar sua intensidade emocional de alguma forma. Deixe-me dar uma indicação sobre a maneira de selecionar palavras que realmente serão benéficas para você a longo prazo. Lembre-se de que seu cérebro adora qualquer coisa que o tire da dor e o leve ao prazer, por isso escolha uma palavra que você vai querer usar no lugar da antiga ilimitadora. Um dos motivos pelos quais usei desgostoso ou um pouco aborrecido, em vez de irritado, é que parecem termos ridículos. É uma total interrupção de padrão para mim, e também para qualquer pessoa que esteja me escutando, e como adoro romper padrões. Obtenho muito prazer e diversão com o uso de palavras assim. A partir do momento em que você obtiver resultados desse tipo, garanto que também ficará viciado no processo. Para ajudá-lo a começar, aqui estão alguns exemplos de palavras simples e ridículas que pode usar imediatamente para reduzir sua intensidade. Na descrição do vídeo do audiobook, existe um PDF para download. Baixe, e se possível imprima o usaremos bastante a partir de agora. Tenho certeza de que você pode fazer uma lista melhor, assim, determine três palavras que usa habitualmente e criam sentimentos negativos em sua vida, e depois escreva uma lista de alternativas, para romper seu padrão, fazendo-o rir por serem ridículas, ou pelo menos reduzindo a intensidade. Como pode adquirir certeza de realmente usar essas palavras? A resposta é simples, recorra ao NAC. Lembra do condicionamento neuroassociativo? Lembra dos dois primeiros passos? Passo um, decida que deseja ter muito mais prazer em sua vida, e muito menos dor. Compreenda que uma das coisas que o tem impedido de conseguir isso é o uso de linguagem que intensifica a emoção negativa. Passo dois, obtenha uma alavanca para o si mesmo, a fim de usar essas três novas palavras. Um meio de fazer isso é pensar no absurdo de entrar em frenesi, quando tem a opção de se sentir bem. Talvez um meio ainda mais poderoso de obter a alavanca seja fazer a mesma coisa que eu, procure três amigos, e partilhe com eles as palavras que você deseja mudar. Por exemplo, já me descobri frustrado em muitas ocasiões na vida, mas decidi me sentir fascinado em vez disso. Também dizia com frequência tenho de fazer isso, e me sentia estressado. Como eu queria um lembrete do quanto sou afortunado, e porque isso realmente transformava minha experiência, passei a dizer posso fazer isso. Não tenho mais de fazer coisa alguma. E em vez de ficar zangado, eu queria me sentir contrariado, desgostoso, ou um pouco preocupado. Durante os dez dias subsequentes, se me surpreendia a usar a palavra antiga, eu imediatamente rompi o padrão, e a substituía pela palavra nova. Ao me proporcionar prazer pelo empenho e realização, estabeleci um novo padrão. Meus amigos, porém, sempre se mantinham disponíveis para me ajudar, se eu saía dos trilhos. Perguntavam-me no mesmo instante, Tony, está zangado, ou apenas desgostoso? Sente-se frustrado, ou fascinado? Deixe bem claro para eles que não deveriam usar isso como uma arma, mas sim como um instrumento de apoio. Em pouco tempo, esses novos padrões de linguagem tornaram-se meu ângulo sistemático. Isso significa que nunca me sinto zangado? Claro que não. A raiva pode ser às vezes uma emoção muito útil. Só não queremos que as emoções negativas sejam os instrumentos a que primeiro recorremos. Queremos aumentar nosso nível de opção. Queremos ter mais moldes para despejar o líquido das sensações da vida, a fim de termos maior número e qualidade de emoções na vida. Se você quer mesmo efetuar essa mudança, procure três amigos, explique o que está fazendo, que palavras deseja, e peça que lhe perguntem, com todo respeito, você está, palavra antiga, ou, palavra ova. Assuma também o empenho de romper seus padrões, sempre que possível. Dê a si mesmo um prazer imediato, sempre que usar a nova alternativa, e assim desenvolverá um novo nível de opção para a sua vida. Claro que o uso do vocabulário transformacional não se limita à redução da intensidade negativa, também nos oferece a oportunidade de intensificar com extremo vigor a intensidade de emoções positivas. Quando alguém lhe perguntar como tem passado, em vez de responder bem ou mais ou menos, surpreenda a pessoa ao exclamar eu me sinto espetacular. Por mais simplista que isso possa parecer, cria um novo padrão em sua neurologia e um novo caminho moral para o prazer. Por isso, agora, escreva três expressões que você usa para descrever como se sente ou como tem passado, numa base irregular, que são apenas corretas em sua orientação. Estou me sentindo bem, estou ótimo, as coisas caminham. Depois, encontre novas, que o inspirem de uma forma absoluta. Se quer algumas sugestões, examine a lista seguinte, e circule as palavras que ache que seria divertido acrescentar a seu vocabulário, a fim de dar tempero à sua atual experiência de vida. Use o mesmo sistema de procurar três amigos para ajudá-lo a usar essas palavras novas, poderosas e positivas, e divirta-se no processo. Atenue o seu enfoque da dor com os outros. É difícil superestimar o impacto do nosso vocabulário transformacional em nós mesmos e nos outros. Precisamos lembrar o valor de usar o que eu chamo de atenuadores e intensificadores, eles nos proporcionam um grau maior de precisão nos contatos com outras pessoas, quer seja um relacionamento romântico, profissional, ou de qualquer outro tipo. Anos atrás, quando eu achava que havia algo errado em meu empreendimento, chamava a pessoa apropriada, e dizia estou muito preocupado com isso, ou isso me deixou perturbado. Sabe o que acontecia? Meu padrão de linguagem automaticamente provocava uma reação na pessoa, mesmo quando não era essa a minha intenção, muitas vezes ela tendia a cair na defensiva, algo que impedia nós dois de encontrar uma solução para o desafio. Acabei aprendendo a me expressar de uma maneira diferente, mesmo quando sinto com mais intensidade, estou um pouco apreensivo com uma coisa. Pode me ajudar? Em primeiro lugar, falar assim reduzia minha intensidade emocional. O que beneficiava a mim e a pessoa com quem me comunicava? Por quê? Porque a princípio é uma palavra muito diferente de preocupado. Se você diz que está preocupado com alguma coisa, pode transmitir a impressão de que não tem fé na capacidade da outra pessoa. E segundo, acrescentar um pouco a branda mensagem de maneira significativa. Assim, pela redução de minha intensidade, eu permitia que a pessoa reagisse de uma posição de força, e também realçava meu nível de comunicação. Dá para você perceber como isso também melhoraria suas interações em casa. Como se comunica habitualmente com seus filhos. Não compreendamos muitas vezes o poder de nossas palavras sobre as crianças. Da mesma forma que os adultos, as crianças tendem a absorver as coisas em termos pessoais, e precisamos ser sensíveis aos possíveis desdobramentos de comentários impensados. Em vez de explodirem protestos impacientes, como você é tão estúpido, ou você é tão desastrado, um padrão que pode em alguns casos solapar bem fundo o senso do próprio valor de uma criança, trate de romper esse padrão, dizendo algo como estou ficando um pouco desgostoso com o seu comportamento, venha até aqui para conversarmos a respeito. Não apenas isso rompe o padrão, permitindo a ambos o acesso a um estado em que podem comunicar seus sentimentos e desejos de modo objetivo, mas também transmite à criança a mensagem de que o problema não é com ela como uma pessoa, mas sim com seu comportamento ou algo que pode ser mudado. Isso pode construir o que eu chamo de ponte da realidade e o reality bedgeo, a base para uma comunicação mais poderosa e positiva entre duas pessoas, e ter um impacto mais poderoso e positivo em seus filhos. A ponte da realidade é uma estratégia de comunicações que nossa companhia, Robins Success System, usem programas de treinamento empresarial, para aprofundar a interação entre administração e empregados, e também entre membros de equipe executiva. A solução, em qualquer dessas situações, é ser capaz de romper seu padrão, de outro jeito, em seu estado árido, poderá dizer coisas de que se arrependerá depois. É exatamente assim que muitos relacionamentos são destruídos. Num estado de ira, podemos dizer coisas que magoam os sentimentos de alguém, e levam-no a querer retaliar, ou faz com que se sinta tão magoado que nunca mais vá querer se abrir conosco. Portanto, temos de compreender o poder de nossas palavras, tanto para criar quanto para destruir. O povo alemão não é uma nação guerreira. É um povo militar, o que significa que não deseja uma guerra, mas também não a teme. Ama a paz, mas também ama a sua honra e liberdade. Adolf Hitler. As palavras têm sido usadas por demagogos ao longo dos séculos para assassinar e subjugar, como ocorreu quando Hitler perverteu as frustrações de uma nação em ódio contra um pequeno grupo de pessoas, e em sua ânsia de território persuadiu o povo alemão a ir à guerra. Saddam Hussein rotulou-se o invasão do Kuwait e as hostilidades subsequentes de Jade, ou Guerra Santa, o que transformou por completo as percepções dos cidadãos iraquianos sobre a justiça de sua causa. Numa extensão menor, podemos encontrar na história americana recente muitos exemplos do uso cuidadoso das palavras para redefinir uma experiência. Durante a guerra do Golfo Pérsico, o jargão dos militares era extremamente complexo, mas serviu para atenuar o impacto da destruição que estava ocorrendo. Durante a administração Reagã, o Mishu M-X foi rebatizado para Guardião da Paz. A administração Eisenhower referia-se sistematicamente à Guerra da Coreia como uma ação policial. Devemos ser precisos nas palavras que usamos porque contêm um significado não apenas para nós, sobre nossa própria experiência, mas também para os outros. Se você não gosta dos resultados que vem obtendo em sua comunicação com outras pessoas, analise mais a fundo as palavras que tenha usado, e torne-se mais seletivo. Não estou sugerindo que você se torne tão sensível ao ponto de não usar uma palavra. Mas é fundamental escolher palavras que o fortalecem. Também é sempre proveitoso baixar a intensidade de nossas emoções negativas. A resposta é não. Às vezes precisamos entrar num estado de raiva, a fim de criar alavanca suficiente para promover uma mudança. Todas as emoções humanas têm seu lugar, como explicaremos no capítulo 11. Contudo, é preciso ter certeza de que o acesso inicial não será aos estados mais negativos e intensos. Assim, por favor, não me interprete mal, não estou lhe pedindo que leve uma vida sem sensações ou emoções negativas. Há circunstâncias em que podem ser muito importantes. Falaremos a respeito de uma delas no capítulo seguinte. O domínio do vocabulário transformacional é um dos passos mais simples e poderosos para alcançar esse objetivo. E agora, uma pausa para o patrocinador. Há ocasiões em que o vocabulário é ainda mais transformacional do que se deseja. Um fato que pode ser confirmado por vários grandes anunciantes. Depois de traduzir seu slogan Pepsi da vida para o chinês, os executivos da companhia descobriram que estavam gastando milhões de dólares para anunciar Pepsi traz seus ancestrais de volta da sepultura. A Chevrolet, surpresa com as poucas vendas de seu compacto nova na América Latina, acabou descobrindo que o nome do carro em espanhol significava não vá. Tome cuidado com os rótulos que podem limitar sua experiência. Como mencionei no primeiro capítulo, trabalhei com um rapaz que foi outrora rotulado como incapacitado para o aprendizado, e agora é avaliado como um gênio. Você pode imaginar o quanto essa mudança nas palavras transformou radicamente sua percepção de si mesmo, e quanto de sua capacidade ele agora explora. Quais são as palavras pelas quais você quer ser conhecido? Qual a palavra ou frase característica que deseja que os outros identifiquem com você? Devemos ser muito cuidadosos na aceitação dos rótulos dos outros, porque assim que atribuímos um rótulo a uma coisa, criamos uma emoção correspondente. Em nenhuma outra área isso é tão verdade quanto nas doenças. Tudo o que já estudei no campo da psiconeuroimunologia reforça a ideia de que as palavras que usamos produzem poderosos efeitos bioquímicos. Numa entrevista com o Norman Kouzins, ele me falou sobre o trabalho que realizará nos últimos 12 anos, com mais de 2 mil pacientes. Muitas vezes ele constatou que no momento em que um paciente era diagnosticado ou seja, tinha um rótulo atribuído a seus sintomas e o estado se agravava. Rótulos como câncer, esclerose múltipla e doença cardíaca tendiam a produzir pânico nos pacientes, levando-os ao desamparo e depressão, que acarretavam uma deterioração de eficácia do sistema imunológico do corpo. Por outro lado, os estudos demonstraram que se os pacientes pudessem se libertar da depressão produzida por determinados rótulos, havia uma melhoria automática em seus sistemas imunológicos. As palavras podem produzir doença, as palavras podem matar, disse Mikolzins. Por isso, os médicos sensatos são muito cuidadosos pela maneira com que se comunicam. Esse é um dos motivos pelos quais, em Fortunat Managemento, nossa companhia de administração médica, trabalhamos com os médicos não apenas para ajudá-los a desenvolver suas clínicas, mas também para ensiná-los a aprofundar sua sensibilidade emocional, o que lhes permite oferecer uma contribuição maior. Se você está numa profissão em que trabalha com pessoas, é imperativo que compreenda o poder das palavras de causar impacto em todos ao seu redor. Se você continua cético, sugiro que teste o vocabulário transformacional consigo mesmo, e veja o que acontece. Muitas vezes, em seminários, as pessoas dizem coisas como Estou furioso com o que fulano fez comigo. Pergunto no mesmo instante, está furioso, ou magoado? A perguntas leva a reavaliarem a situação. Quando escolhem uma nova palavra e dizem acho que estou magoado, dá para perceber que a sua fisiologia reflete uma queda na intensidade. É muito mais fácil lidar com a mágoa do que com a raiva. Da mesma forma, você pode reduzir sua intensidade emocional em áreas que talvez nunca tenha imaginado. Por exemplo, em vez de usar a frase Estou morto de fome, por que não experimenta dizer Sinto um pouco de fome? Ao usá-la, vai descobrir, como aconteceu comigo, que pode literalmente baixar a intensidade de seu apetite numa questão de momentos. Às vezes as pessoas comem demais apenas por causa de um padrão habitual de se levarem a um frenese emocional. Parte disso começa com a linguagem que usam de modo sistemático. Num recente seminário de Encontro com o Destino, temos um exemplo extraordinário do poder de usar as palavras para a mudança instantânea do estado de uma pessoa. Uma das participantes voltou do jantar absolutamente radiante. Contou-nos que antes do jantar experimentaram um impulso intenso de chorar, e saíra correndo da sala, angustiada. Tudo estava muito confuso e disse ela. Tinha a sensação de que ia explodir. Pensei que ia ter um colapso. Mas depois disse a mim mesma, Nada disso. Você está tendo um rompimento. O que me fez rir? E depois ainda pensei, Mais do que um rompimento, É uma abertura. Apenas pela mudança das palavras, Ela assumir o controle de seu processo de rotulação, Vocabulário, E com isso mudara por completo o seu estado e a percepção de sua experiência. E assim transformar a sua realidade. Agora é a sua oportunidade. Assuma o controle. Verifique as palavras que usa habitualmente. E substituas por outras que o fortaleçam, elevando ou baixando a intensidade emocional, conforme for mais apropriado. Comece hoje. Acione esse processo. Anote suas palavras. Assuma seu compromisso. Tenha persistência. E saiba que o poder desse instrumento simples vai se manifestar sem necessidade de qualquer outra coisa. Agora, vamos analisar algo que é também divertido e simples, dando-lhe forças para administrar suas emoções sistematicamente. Juntos, vamos abrir uma trilha de possibilidades e explorar o plano impacto de... E aí... E aí... E aí...